Ora pois, olha a proposta de Rabi Zaqueia, ora pois, dá agora reféns ao meu Senhor, o que que Rabi Zaqueia quer fazer? Que é fazer os judeus que estavam em Jerusalém, sair de Jerusalém, me dá reféns, porque se você me der alguns reféns, eu te dou dois mil cavalos, se é que tu pode ter cavaleiro para eles, ou seja, ele ainda está zombando dos judeus, me dá reféns. Na verdade Rabi Zaqueia não consegue entrar em Jerusalém, como eu não consigo entrar em Jerusalém, eu vou tentar fazer eles saírem. Amém. 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 O diabo não consegue entrar, por isso vai tentar te fazer sair. Porque Deus usou o profeta Isaia dizendo, o livramento é para quem fica dentro. Deus vai guardar quem está dentro. Então como ele não consegue entrar, ele vai tentar te fazer sair. Ele vai te decepcionar do lado de dentro para te colocar para fora. Ele vai criar contenda do lado de dentro para te colocar para fora. Ele vai criar situações de dissimidice, de contenda, para te colocar para fora. A intenção dele é fazer você sair da direção de Deus. Porque se você sair de Jerusalém, ele te pega. Se você sair de Jerusalém, ele te escraviza. O diabo não consegue entrar. Por isso vai tentar te fazer sair. O diabo não consegue entrar. O diabo não consegue entrar. O diabo não consegue entrar. Por isso vai tentar te fazer sair. Mas ninguém vai sair da sua casa. Mas ninguém vai sair da sua casa. Você está ouvindo ou não? Ninguém vai sair da sua casa. Não saia de Jerusalém. O livramento é para quem fica no propósito. O livramento é para quem não sai de casa. O livramento é para quem não sai de Jerusalém. O livramento é para quem permanece na direção de Deus. O livramento é para quem permanece na direção de Deus. Vai ficar na direção de Deus.